é bem pessoal a mana agora 13 horas e 54 minutos aqui na espanha no Brasil 954 no diário ela segue desenhando uma grande onda 3 porque a onda um avançou aqui para 4.94 a onda dois beijou a onda mediana do canal de keltner em dois e vinte a onda três segue cheia de subir ondas e deveria avançar um dois três quatro quadrantes um dois três quatro porque tem que guardar proporcionalidade com não então um dois três quatro a onda três deveria levar a mana entre seis e meio e sete de dois dólares e na no diário ela tá numa grande onda três no semanal a mana na verdade tá numa onda um porque não há nem sinal de engolfamento de um corpo real pelo corpo real subsequente as ambas as linhas da nuvem de chiboku na projeção seguem agressivamente apontadas para cima como se fosse uma torre o próprio gráfico aqui parece uma torre então a mana gente eu ouso afirmar que ela no semanal tá numa onda um ainda investigando a faixa de justiça do preço no diário a pressão compradora tamanha e ela dá um beijinho na na linha superior do canal de keltner deu um ponto de entrada interessante aqui no dia 28 do 11 porque ela chegou a agulhar para baixo da linha superior da nuvem de shimoku na projeção em 4.27 deu um ponto de entrada interessantíssimo para quem não tá embarcado eu como já tô embarcado de mana eu não vou mais fazer novos aportes mas para quem ainda não embarcou eu tô tentando entrar pesado na Sandy não tô conseguindo mas a mana ela tá ela deu uma oportunidade de entrada de entrada interessante tá um pouquinho afastada agora é a linha superior da nuvem de shimoku na projeção tá dando conta de 4.39 agora ela tá 4.85 mas quem deixou uma ordem pescaria aqui levou tá bom pessoal a mana não esgotou ainda as forças da sua onda 3 provavelmente vai vai como vai iniciar talvez um ponto de esgotamento lá por 7 dólares eu não vejo a mana abaixo de 10 dólares nas próximas semanas assim que a btc se livrar dessa lateralização vamos colocar porque a btc agora vai ficar testando a base a base da nuvem de shimoku no diário o mercado financeiro tradicional não vai acordar de bom humor infelizmente a bolsa de tela vive caindo já tá aberta e tá caindo 1.75 por cento tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com Sandy e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco